Música Alô amigos do Mato Juventino, tudo bem com vocês? Vocês sabem que toda semana aqui no canal temos vídeos de unboxing abrindo coisas que chegaram na nossa coleção, coisas relacionadas aos juventos da boca e hoje nós estamos aqui na sede social dos juventos para ambientar melhor esse vídeo, afinal de contas aqui não tem lugar melhor do que esse para fazer um vídeo como esse aqui, né? Esse aqui chegou sem o nome, mas a gente sabe que só pode ser coisa do nosso amigo o alemão, o Edson, que todo mundo conhece, um grande garimpeiro de camisas ele é um cara que realmente já ajudou muita gente com a coleção e a gente também aqui já recebeu tanta coisa legal dele e vamos ver o que ele mandou dessa vez, né? Grande Edson, um abraço para ele que com certeza deve estar assistindo esse vídeo ele acompanha as coisas que a gente faz e quando ele acompanha ele ainda fala, olha, esse aqui, esse aqui, aquele lá foi eu que passei para eles né? O Edson é uma fria olha só, é um agasalho, é adidas original e interessante que ele não tem o símbolo nenhum, né? de nada aqui, né? do juvento, de nenhum outro time e quer dizer, isso significa que a gente vai poder fazer uma brincadeira a gente vai poder colocar o símbolo do manto de ventino para fazer mais um agasalho de frio afinal, tem esse aqui, mas ele está meio apertadinho, né? ou eu faço o regime, eu arranjo um agasalho bom, um agasalho grande então quem sabe a gente vai ter aqui um legal já vou passar aqui para o nosso amigo, o Xandão que costuma fazer as montagens para nós para cuidar, transformar essa agasalho em um agasalho muito divertido valeu Edson que mandou valeu a você também que acompanha nosso canal e na semana que vem tem mais vídeos de unboxing um abraço para você, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e também seguir a gente nas redes sociais valeu